A CIDADE NO BRASIL A CIDADE VELHA, TEMOS DE CONSEGUIR CHEGAR ATÉ LÁ Salaam Ok, por aqui Muito bem, agora portem-se como deve ser Sim senhora Não, a sério A polícia tem patrulhas por todo o lado E não queremos levantar quaisquer suspeitas Na boa Vamos atravessar o mercado Ok, parece que eles têm a rua fechada Vou ver o que posso fazer Vocês os dois ficam aqui Ei Ela continua a usá-lo Ah sim, pelos vistos é uma ajuda nesta parte do mundo O que é que isso quer dizer? Eu não sei Então? Ok, não adianta Eles não deixam passar ninguém Ei, vamos sentar por aqui Eu conheço outro caminho É, está trancado Obrigado Sim, é sério Ok, aqui para cima Ótimo, mais polícias Pois, parece que também não vamos conseguir passar por aqui Vamos ter de encontrar outro caminho Ei, aqui para cima Tem de haver outra forma de passar Venham, sigam-me Vocês estão bem? Sim, estamos a caminho Pessoal, eu acho que não devemos estar aqui Ah, vá lá Só estamos de passagem Vai correr bem Desde que não portam nada Ok, aqui vamos nós V Vem, ali em baixo Aqueles edifícios já tinham centenas de anos Quando o Francis Drake era vivo Certo, bem pensado Vem, Neide Talbot Quem? Ele tem o caderno do Cutter O que? Espera, quem? O Charlie Cutter? Agora não O Sully pode explicar tudo Espera lá Vemo-nos lá em baixo Vamos lá Amém. Amém. Não podias deixar-nos em baixo, pois não? Anda cá! Não se perdeu tudo. Vai, Nino! Vá lá, rapaz! Vamos me abatir! Vá lá! 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 Ok, ajudem-me lá com isto. Ok. Pronto? Poças, poças, poças. Que piada. O quê? Porque é um poço. Vamos. Ok, pessoal. Entrada secreta para o quê? O que é que há lá em baixo? Só uma forma de saber. Outra sem resposta. Esperavas algo diferente? Ok, está tudo bem. Podem descer. É só uma cisterna, rapaz. De certeza que é aqui? Sim, tem de ser. Então, e afinal, o que é que o Sr. Francis veio cá fazer? Estava numa expedição secreta para a Rainha Isabel. Pois, para encontrar a cidade de Ubar. Sim, a Atlântida das Areias. Aqui? Por baixo da cidade? Não, não. Fica no meio do deserto de Rubalcali. Este sítio só nos diz como encontrá-la. Supostamente. Sabem, eu conheço este sítio. Esperem um pouco. Isto é o que o Francis Drake tinha desenhado atrás do mapa. Ei, vejam lá. São os mesmos pilares. Ok. O Francis Drake deve ter anotado isto quando cá esteve. E diz aí como encontrar a entrada? Não é evidente, mas acho que consigo decifrar. Estes buracos devem ser importantes. De certeza que só temos de encontrar a certa. E como é que vamos fazer isto? Há montes buracos iguais nesta sala. Bem, tem de haver outra pista. Procurem. Falta alguma coisa. Mal. Pal. Falta alguma coisa. Não vá mais certo. Eu vou sair. Ei, Nate, há uma mensagem gravada nesta parede aqui. Está escrito em enoquiano. Deve ter sido feito pelo Drake. Consegues decifrar? Vou tentar. A lua vai mostrar o caminho. A lua? Aqui embaixo. Eu não vou ficar neste sítio até anoitecer. De certeza que é um enigma. Vou anotar isto no mapa. Tu vais marcar o mapa de 400 anos do Sir Francis? O quê? Ele não se importaria. Está aqui um símbolo gravado no chão. Então, se eu ficar aqui... É isto! Sully, vai para aquela coluna. Helena, ficas com a da parede oposta. Eu fico nesta. Ok, ponham a mão e procurem a alavanca. A sério? Acho que devemos puxá-las ao mesmo tempo. Mas se estiveres errado. Sim, até gosto deste braço, Nate. Estou sempre a usá-lo. Mete a mão. Um, dois. Três. De certeza que é essa alavanca? Oi, são. O que é que eu disse? Ai, esparto. Funcionou? Sim. Espantoso. Ah, ok. Mas por que guardar segredo durante tantos séculos? O que é que a rainha esperava que o Drake encontrasse? Não temos a certeza. Tesouros, acho eu. E que mais? Fiquei-se assim, torradas de uma civilização perdida. Mas nunca é assim tão simples, pois não? Raramente. Então e aqueles palhaços de fato preto? Eles devem estar à procura da mesma coisa, não? Sim. São homens amáveis. Escolhe tu. Escolhe tu. Estranho. Que tipo de símbolos são esses? Nunca vi nada assim. Não sei. Parece uma espécie de mecanismo. Mas alguém espalhou as rodas dentadas pela sala. Estas coisas é frances? Quem sabe? Ok, vamos tentar perceber isto. Estamos presos aqui até perceber isto. Ei, esta tela descodifica as imagens. O que é que vês? Ok, um parece uma cruz. E o outro tem quatro círculos. É o mesmo símbolo que está nestas rodas. Parece que os símbolos giram em sentidos opostos um ao outro. Ok. Mas o que é que isso quer dizer? Porque o que é que isso quer dizer? Porque o jogo é que você precisa mudar. E o outro tem um sistema de mudanças. E o outro tem um sistema de mudanças. Ele tem um espaço para que faze uma cruz. Ah, agora deu. Oh, isso. O que é isso? De certeza que é de um tesouro que andam à procura? Ok, todos os membros pendurados, isto dá-me arrepios Sully, atira-me o isqueiro Só bem, aí vem ele Bota! 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 Você estava me preocupado Ei, a primeira porta abriu Venham Ok, diz-me, Nate O Francis Drake chegou a encontrar a cidade perdida que procurava Acho que não Parece que só chegou até aqui e depois decidiu voltar para casa Escondeu tudo o que havia sobre este pequeno desvio Sim Já pensaste em perguntar porquê? O que queres dizer? Não sei Todo este sítio me parece uma... Uma espécie de aviso, sabes? Ah, parece uma espécie de braseiro adornado Vou precisar de uma tocha Pai, diabos me levem Uau Em cima como em baixo Saliste é uma espécie de mapa celeste? Faz sentido Os árabes usavam as estrelas para se orientarem no deserto, como os marinheiros no mar Exato Então achas que podes usar as constelações para encontrar a cidade perdida? Se tivesse um sextano, sim Não estive na marinha aqueles anos todos para nada E eu que pensava que passaste o tempo todo a perseguir sereias O quê? Ah, esquece Ei, vais conseguir lembrar-te disto? Bem, sim, mas nós devemos copiar, não achas? Não, eu não recomendo fazer isso Ei, vejam isto Bem, isto é... alegre O que eram aquilo? Oh, não Oh, não Espera, o que é isto? Afastem-se das paredes Segura bem essa tocha, rapaz Oh, forra Estão bem mais agressivas Oh, meu, estas não se importam tanto pouco Continua a abanar essa tocha Eu sei Ok, sigam-me bem de perto Continuem a disparar e sigam-me Vou atrás de cima, rapaz Rápido Não parem Não, não vou ao lado Salim, continuem a disparar Acho que conseguimos passar por aqui Não vai dar Talvez eu consiga abrir para o outro lado Tenta afastalas com isto Vou ajudar a Helena Faz o melhor que puder Como é que está a correr, Helena? Helena! Está tudo bem aí? Não sei Salim, preciso de munições Um segundo, rapaz Salim, preciso delas agora Vamos Como é que isso vai? Então abre a porta Como é que isso vai ser, Helena? Já estou farto da porcaria destas criaturas. Espera, já as conheciam? Iam contar-me certo? É. Olhem para isto. Não deixem que o mundo vos engane com a sua beleza. É o sonho de um sonhador. Uma miragem no deserto. O copo da morte estará cheio para todos. Simpático. Está tudo em inglês? Sim. Deve ter sido o Drake. Então deixa ver se eu percebi. O Drake viaja milhares de quilómetros em busca da Atlantis das Areias. E chegado a este ponto, o que encontra é algo que o faz dar a volta, ir para casa e esconder todos os vestígios da sua viagem. Certo. Mas tu vais continuar a viagem, não vais? Claro. E porquê? Pelo tesouro? Sully, ela te ouve-te. Por favor, fale parar. Sim, Sully, por favor. Agarra-me. O que é que se passa com vocês? Helena, vá lá. Estamos só a brincar. Ouve. Ganhaste, ok? És mais esperto que ela. Sabes onde encontrar a cidade? E a Marlow, não. Por que é que isso não chega? Não. Abriguem-se, eu venho buscada. Oh, merda. Helena, Sully, baixem-se. Não consigo ver nada. Não estou a ver nada, Sully, estás bem? Sim. O fumo não desaparece. Oh, raios, não vejo nada. Baixem-se. Não, 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 não. Bastas. Estás a ver mais? Temos de sair daqui. E como é que fazemos isso? Por aqui, Nate. Eu ajudo-te a subir. Cuidado, rapaz. Atenção, vou baixar a escada. Ok. Cuidado. Já está. Já está? Toma. Obrigada. Deem-me as armas. Nós podemos levar para a rua. Ah, ok. Por muito que eu quisesse. Ok, acho que nos livramos. Vamos. Não. Nate? Vou só. Seja bem-vindo. Deixa de desguinhos. Tu não me conheces. De facto, acho que eu conheço melhor do que ninguém, Sr. Drake. É claro que esse não é o teu nome verdadeiro, pois não? Lembras-te de mim? Ramses. Sabes, amigo, tu devias agradecer-me. Onde fica Irã-me, Nathan? Olha, podes torturar-me o quanto quiseres. Ok. Mas não posso dizer-te aquilo que não sei. Talvez não. Vamos ver se o teu amigo é mais cooperante. O quê? Quem? O teu amigo. Vitor Sullivan. Eu não quero fazer isto. Com a idade que tenho, pode ser demasiado para ele. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma